Música Cuide de si pela sua saúde, é este o lema do núcleo de doenças cardiovasculares da Unidade de Saúde da Ilha Graciosa. Para o torneio que, uma vez mais, organizou. Junta-se o desporto ao rastreio e o que é que dá? Uma tarde bem passada e com muita saúde. São estes os propósitos desta iniciativa que já vai no seu terceiro ano de organização. O pavilhão municipal voltou a acolher diversas equipas do futebol de salão e aceitaram o desafio da organização para analisar o seu estado de saúde e ainda dar uns pontapés na bola. Mulheres e homens, todos foram chamados para este dia que se quer saudável. Diana Silva, enfermeira na Unidade de Saúde e organizadora do evento, apelou a todos os participantes e aos graciosenses que façam uma dieta equilibrada. Quanto aos números de participantes, só se registra um decréscimo nos elementos femininos. Sim, este é o terceiro desafio que faço e o intuito é promover também o rastreio cardiovascular em que envolve uma equipa técnica de enfermagem juntamente com a nutricionista Sofia Rocha em que primeiro, antes do jogo, há uma avaliação da tensão arterial, da glicémia e também do estado nutricional em que a Sofia avalia o perímetro abdominal e o índice de massa corporal. Este ano temos uma nova coisa que é a avaliação do monóxido de carbono nos fumadores. A enfermeira Lisandra Mel está a avaliar essa parte. Mas isso ainda é novo, começamos este ano com essa avaliação. O slogan sempre é, curte-se pela sua saúde, porquê? Porque temos que ter sempre uma dieta equilibrada, temos que praticar exercício regularmente, ter uma boa pressão arterial e também ter um peso adequado. Este ano os graciosenses voltaram a aderir a esta iniciativa, há mais gente, menos gente, como é que foi este ano? Este ano temos menos equipas só femininas, temos 10 equipas em que são 8 masculinas e 2 femininas, mas tem sempre a aderência. Para Diana Silva o caminho de cuidar do coração deve ser feito todo o ano e não só no mês de maio. É assim, já detectamos algumas coisas, aqui no início, no primeiro jogo já tinha algumas alterações a nível da tensão arterial, a nível do índice de massa corporal e depois o que detectamos, vamos orientar para uma equipa multidisciplinar em que vão ser avaliados noutra altura. Apesar do mês de maio ser o mês do coração, todos os meses ou todos os dias é bom que as pessoas cuidem da sua saúde e por isso a unidade de saúde está sempre aberta para isso. Sim, porque há fatores de risco que não são modificáveis, tipo a idade, o sexo e a eternidade não se pode mudar, mas há outros que com a adoção de estilos de vidas saudáveis podemos mudar. Fatores de risco cardiovascular, temos o sedentarismo, a hipertensão, o tabagismo, o stress, a deslipidémia e o diabetes são alguns dos fatores de risco. Se foram controlados não vai acontecer a dita doença cardiovascular. Porque saúde é também equilíbrio na alimentação. Sofia Rocha, nutricionista da Unidade de Saúde de Ilha Graciosa, referiu que de um ano para o outro os números não se alteram muito no que os índices de massa corporal diz respeito. Para a nutricionista o desporto deve ser tido em conta para manter uma vida ativa e saudável, podendo ser feito todo o ano e não só em momentos sazonais. Pois, neste momento nós vamos a meio do rastreio e ainda não consigo tirar muitas conclusões acerca disso. De qualquer forma, o que eu noto é que os que estavam bem continuam bem e os que não estavam tão bem continuam a não estar tão bem. É exato. O que as pessoas podem fazer para mudar, para se mudar esse paradigma? Mudar de hábitos é muito difícil. É extremamente difícil mudar comportamentos. Se fosse fácil toda a gente conseguia. De qualquer forma é preciso muita motivação, é preciso persistência e acima de tudo acreditar. que é possível mudar. Muitas vezes nós temos hábitos alimentares e não temos grande apetência para a prática do desporto. E essas são duas componentes que são fundamentais na proteção da saúde, quando falamos também na proteção em relação às doenças cardiovasculares. Parece-me que a nossa ilha tem bons hábitos em relação à atividade física. Eu acho que no geral e no que toca aos jovens eu penso que não estamos assim tão mal em relação aos hábitos de atividade física. Eu penso que muitas vezes os hábitos alimentares é que normalmente não são os mais adequados. De qualquer maneira, penso que o sedentarismo prevalece muito nas faixas etárias mais velhas, em relação aos idosos, do que propriamente nos jovens. De qualquer forma, estas iniciativas põem sempre gente a mexer. Eu acho que, e quantas vezes mais se repetirem ao longo do ano, é sempre benéfico. Não é sempre um acréscimo àquilo que as pessoas habitualmente já fazem. Ao longo do ano, o gabinete de nutrição está sempre disponível para ajudar a todos aqueles que necessitam de ajuda, podendo também ser uma forma de motivar ainda mais as pessoas. Podem e devem. E como eu disse há pouco, a mudança de hábitos alimentares e mesmo da atividade física não é fácil. E procurar ajuda não é vergonha nenhuma. E pode até ser um auxílio, mais a nível motivacional e de realmente constatação dos resultados. E muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Eu penso que há muita informação, toda a gente tem muito acesso a informação sobre a alimentação, sobre a prática da atividade física. E muitas vezes as pessoas ficam com imensas dúvidas, com dificuldade em escolher produtos no supermercado e tudo mais. E eu penso que a esse nível a unidade de saúde pode dar uma ajuda a tentar desmistificar alguns conceitos que são errados relativos à alimentação e realmente permitir às pessoas que elas possam fazer escolhas alimentares mais adequadas. No fim, ganha a amizade e a saúde. Por isso mesmo, prosseguimos com um dos jogos realizados nesta tarde. Tiago Correia, a terceiro ponto de informação, o canal Arte Medina e a GRW TV, a acompanhar o torneio do Mês do Coração. E a terceiro ponto de informação, o canal Arte Medina e a GRW TV, E a terceiro ponto de informação, o canal Arte Medina e a GRW TV, E a terceiro ponto de informação, o canal Arte Medina e a GRW TV, Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que toca a construções, a Mellows Construction será sempre a sua opção. Nos Estados Unidos da América, em Pibari, a Mellows Construction sabe como trabalhar, sempre com o objetivo de o agradar. Desde janelas a telhados, passando pelas canalizações e obras de rins, a Mellows Construction é a sua construtora. Com preços competitivos e com a melhor qualidade, a Mellows Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Mellows Construction. Antes da obra, venha confiança.